Olá, sejam bem-vindos ao canal Turistando com a Cláudia. Esse espaço foi criado para você que gosta de viagem, gosta de turistar, gosta de conhecer lugares novos, ter experiências novas. E hoje vamos falar sobre Disney Paris. Quem já foi a Disney Paris, conhece muito bem essa música. É a música em comemoração aos 30 anos da Disney Paris, que antigamente se chamava Euro Disney. E para começar, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. A Disney Paris não fica em Paris, ela fica numa cidade chamada Manet-la-Vallée. E o francês é ótimo, né? Só que não. Então, ela não fica em Paris, ela fica numa cidadezinha a 32 quilômetros de Paris. Em geral, as pessoas se hospedam em Paris e pegam o trem para se deslocar até lá. Aí você pode pegar um mapa do metrô, dependendo do bairro que você estiver hospedado. E aí você vai pelo mapa, dá para ver onde você pega o RR2, que é o trem que leva para essas cidades. Um detalhe importante, o bilhete de metrô não é o mesmo que você usa o bilhete do trem. Então, você tem que comprar dois bilhetes. E muito mais importante, ficar com os bilhetes no período todo que você estiver dentro do trem e do metrô. Por quê? Se você tem uma multa altíssima, se eles fizerem uma fiscalização e você não estiver com o bilhete em mãos, tá? Bem, pegando o trem, RR2 ou RR2, olha o francês de novo aí. Você desce na última estação, que é a da Marne-la-Vallée. Eu tenho que ler porque o nome não gravei. E a Disney Paris fica em frente à estação de trem. Super fácil para chegar lá, muito fácil. Chegando lá, você já deve estar com seus ingressos comprados, porque compra online, tá? Para dois dias, três dias. O preço vai variar. Se você comprar com data marcada para você ir, sai muito mais barato. E se você comprar com validade de um ano para ser usado sem data, sai um pouco mais caro. O horário também vai depender dos dias da semana, do período que tiver. Então, assim, eu aconselho vocês a entrar no site da Disney Paris ou baixar o AP ou fazer as duas coisas. Bem, bem diferente de Orlando, que nós temos quatro principais parques. Mas, Disney Paris, nós temos apenas dois e proporções bem menores, né? Mas não menos charmosos, né? Tem o Disney Parque, que é muito parecido com o Magic Kingdom. Inclusive, tem o castelo. No Orlando é o castelo da Cinderela. Na Disney Paris é o Disney Parque, especificamente. É o castelo da Bela Adormecida. Alguns brinquedos são incomuns, né? E temos o Disney Studios, que é um parque similar ao Hollywood Studios de Orlando. Também bem menor, tá? Eles são muito próximos um do outro. É a questão de entrar em um, tem uma areazinha que tem algumas lojinhas abertas e entra em outro parque. Você pode comprar o ingresso pra um ou pra outro ou o parque de parques, fazer os dois parques, tá? Será que dá pra fazer os dois parques em um só dia? Dá, eu fiz Disney, mas é muito corrido, tá? Porque você vai ter que escolher o que é a prioridade pra você, a equipe com pó. Eu aconselho a ir dois dias. Se você tem mais dias em Paris, reserva dois dias pro parque, vai num dia e no outro, num outro dia. Mas será que vale a pena a Disney Paris? Eu vou dizer pra você que depende. Se você está com criança, adolescente, eu acho bacana. Eu acho uma atração muito bacana. Agora, se você tem poucos dias em Paris, tá? Mais ou menos uns cinco dias. E você não é aquela pessoa que curte muito o parque. Então, eu vou falar pra você que não é recomendado, porque é pouco tempo que você tem na cidade. E a cidade tem muitas atrações, né? Agora, também pode acontecer de você ser um adulto que curte montanha-russa, curte parque. Aí, vale super a pena. Usa um dia só, faz os dois parques, faz os brinquedos principais que têm a ver com o seu perfil, né? A primeira época pra visitar, não só os parques, mas também Paris, é na primavera e no outono, porque não tem férias escolares, né? Na primavera deles, que seriam em abril e maio. E no outono, que é setembro e outubro. As filas são bem menores, mas não se ganha. No Orlando, são filas gigantescas. Só que Paris tem a sua filinha também. Menos, uma posição menor, mais tempo. Vou dar duas dicas de brinquedo aqui, de atrações pra quem... Uma pra quem gosta muito de adrenalina é a torre do terror. É parecido, assim, com o nosso Kaboom. Parecido, né? Porque só a sensação de queda, né? Mas ele tem outros atativos, ele abre no meio do caminho, enfim. É a alma, como disse o meu amigo, é... A alma sai do corpo. E uma atração mais familiar é o Ratatouille. Ele também tem em Orlando, só que ele foi criado primeiro na Artista em Paris. Por causa do filme Ratatouille. É um brinquedo muito legal. A gente sente o cheiro, sente o calor, a dor da cozinha. É um simulador. Muito bacana. É... Quem puder conferir, é pra família toda. É interessante também baixar o aplicativo do Dino em Paris. É um específico pra ele. E ali você pode saber o tempo de espera dos brinquedos, reservar restaurantes, ver o horário que os personagens estão pra poder tirar foto, saber se algum brinquedo está quebrado. Então, é muito interessante, tá? Se você gostou desse vídeo, clica lá no sininho, faça a sua inscrição, dê o seu like no vídeo, comenta, compartilha. Beijo! Tchau!